Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssimo dessa terça-feira E a nossa terça-feira começa doce Eu estou aqui com a Gabi, da Gabi's Brigadeiro A Gabi, assim tu nos mata, não é, Gabi? O que é isso? Tudo bom, querida? Me diz uma coisa, o que significa isso que veio hoje? Páscoa Gente, olhem o que são as delícias da Gabi A Gabi que agora está se preparando para a Páscoa Para todo mundo ter uma Páscoa mais doce, com muito mais amor Com muito mais carinho, não é, Gabi? Muito, muito mais recheada Diferente do que a gente está acostumado, né? Que é pegar aqueles ovos no supermercado E que são embalados Fica tão pessoal, não é, Gabi? Fica, fica uma coisa assim mais distante De quem a gente está presenteando, né? Concordo com a Gabi Porque eu acho que aquilo que a gente encomenda Que tu te preocupou em escolher o sabor que a pessoa vai gostar Em dar todo esse carinho, eu acho que é um ato de amor, não é? É verdade E tem tantas opções para escolher, né? De sabor E a gente conhecendo a pessoa A gente consegue pensar num sabor perfeito para ela Se ela gosta de algo mais doce Se ela gosta de algo mais suave Se tem que ser diet É, se pode ser diet A gente tem também esse ano, é uma novidade, né? Que eu coloquei ovos diet no cardápio Porque tem muitas pessoas que queriam pedir nos outros anos E a gente ainda não tinha pensado em como fazer agora Tem como agradar todo mundo Exatamente E o que acontece quando a pessoa quer todos os sabores assim como eu E manda todos, né? Pode pedir todos, não tem problema A Gabi me diz uma coisa A Gabi, além disso, gente Ela faz doces gourmets, não é? Maravilhosos Para casamentos, formaturas, aniversários Ou simplesmente para a gente pedir para comer no final de semana, não é, Gabi? Mas vamos falar de Páscoa, não é? Na Páscoa existe aquela questão de que como vocês são uma empresa bem artesanal As pessoas têm que encomendar com antecedência Para poder garantir o seu produto, não é? Porque existe um limite que vocês podem fazer, não é? Sempre é bom pedir com antecedência Porque assim, além de garantir que a gente vai conseguir atender Também garante as caixas mais bonitinhas, não é? E também a melhor marca de chocolate que a gente utiliza Para ter uma noção assim A gente foi agora no mercado e já estavam quase esgotadas Dessa marca que a gente usa Porque é uma marca muito boa E como é época de Páscoa Então todo mundo vai correndo comprar Então sempre bom pedir antes para garantir Que seja a melhor qualidade E daí a gente abre essa embalagem e se depara com isso aqui E é bom Pois é E esse aqui, o que ele é, Gabi? Ele é de casadinho, né? Que a gente chama, que é negrinho e branquinho Então ele tem uma camada de negrinho e uma camada de branquinho E por cima ainda tem eles enroladinhos E ainda tem os docinhos Exatamente Isso aí é para acabar com a pessoa, não é, Gabi? E aí vocês podem comer ele com colher, podem comer Eu particularmente adoro pegar pedaços e morder com chocolate Porque eu acho que com o gozo É porque tu já pega tudo junto, né? Gabi, isso aqui equivale assim, ó, gente Umas três sessões de terapia Não acha? Eu acho, claro Deixa a gente medir essa aqui É doce, né? Pelo amor de Deus E eu vou te dizer Eu me resolvo com isso aqui O que que temos mais aqui? Esse aqui tem um moranguinho, não é? Ele é? Ele é o napolitano esse, né? Que é uma camada de branquinho Uma camada de negrinho E uma camada de brigadeiro de morango Aí por cima eu coloco essas raspas de chocolate belga saborizadas com morango Então a pessoa já pode comer na hora Exatamente Na hora que recebe Aqueles, esses aqui, Gabi Deixa eu me espichar aqui pra mostrar Olha que delícia, gente Esse aqui, ele é um ovo que vai brownie dentro, né? A gente produz o brownie Brownie de chocolate Brownie de chocolate E embaixo é uma camada de branquinho Por cima o brownie E aí por cima é uma camada de doce de leite e raspas de chocolate É o doce de leite que a gente faz com leite condensado mesmo Aquele cozido na panela Efeito lá na gás de brigadeiro Isso, porque a gente acha que fica um sabor mais suave Combina melhor, né? Olha aqui Pra quem gosta de alguma coisa mais suave Esse é maravilhoso Esse é um ovo gelado Ai, não me diz isso E ele é maravilhoso, assim, é uma novidade também E ele é de brownie de chocolate branco Com branquinho e mousse de leite ninho É muito bom E ele é geladinho Tem ódio de ti, Gabi Ai, não Gente, isso aqui é maravilhoso E como é que é o cardápio? Esses aqui que são os sabores ou tem outros? Tem outros Se não me engano tem uns 10 sabores Tá Tem esses E como é que a pessoa fica sabendo, assim, do cardápio? Ela tem que entrar no teu Face? No meu Instagram, no Facebook tem o cardápio E aí as pessoas podem olhar lá E podem me pedir tanto pelo Instagram Quanto pelo WhatsApp Que tem meu número lá Como as pessoas preferirem Podem daí me encomendar Lá, tanto na página do Gabi do Brigadeiro Quanto na página do Instagram Tem o cardápiozinho ali Gabi, então tem que fazer Até quando tu tá aceitando encomendas? Até que dia? Até dia 22, dia 23, no máximo, assim Se alguém quiser pedir, eu tô aceitando Porque a gente começa a entregar já no dia 26 Sim, e tem que tá tudo novinho, não é? Tudo novinho, claro Porque a pessoa quer consumir na Páscoa, né? Então o bom é fazer até dia 22 as encomendas E pra quem não quiser encomendar ovos Pode encomendar os docinhos pro domingo de Páscoa Pro almoço de Páscoa, não é? É só docinhos, não é? Não é torta, é só docinho Não, agora a gente tá fazendo docinhos Em breve vai entrar um cardápio de tortas também Pensando em cursos já Algumas coisas pra... Bom, e pra quem me conhece Que sabe que eu sou uma formiga Pra eu trazer aqui pro programa E pra comer É porque é muito bom O doce da Gabi é maravilhoso Façam suas encomendas Não esqueçam que isso aqui, ó, gente Tu encomendar Tu não ir só no supermercado E comprar o que tem pronto Isso aqui é um ato de amor Isso mostra que tu te preocupou com a pessoa Que tu escolheu o que ela gosta, não é? É verdade Que tu perdeu um tempinho do teu dia Te preocupando com aquela pessoa Exatamente Não é a Gabi Então todo mundo ligando Fazendo suas encomendas E não esqueçam de encomendar os docinhos Pra sexta-feira santa E pro domingo de Páscoa Porque a família fica reunida E quer um docinho É verdade É isso aí, Gabi Semana que vem te espero, hein? Pode deixar, combinado Semana que vem É isso aí, mas não esperem Ela vir até semana que vem Já façam essas encomendas Pra garantir a entrega na Páscoa Porque os números são limitados Inscreva-se Hoje é dia de lançamento aqui na Antonieta e a gente tem assim uma paleta de cores aqui maravilhosa. É uma paleta que vai vindo super em alta agora no inverno, outono e inverno. Aí a gente deu um destaque para elas aqui na loja. Não, e tá lindo. A gente não sabe nem qual das cores você tirar aqui, não é? Porque na verdade são desde o clarinho ali do salmão, do coral até o maçal, o uva, eles transitam bem em vários tons de pele, idade, cor. Com certeza. Então são cores bem democráticas, né? Pois é, quais são as cores, Kami, que vão entrar bem assim para a festa? No que que tu aposta? No uva, né? Porque é o Ultra Violet, foi eleito o Pantone de 2018. Então já veio várias madrinhas aqui com a cartelinha de cores precisando desses tons. E daí tu vai trabalhando naquelas variações, né? Exatamente. Ó, daí a gente trouxe algumas apostas. Esse aqui até é um tamanho maior, ele é um 42, 44. Aquele que tu tem atrás de ti no manequim também tem um tamanho plus, né? Ah, sim. Esse aqui é plus. Ele é um 46, é um modelo que é mid, né? Ele é em camadas aqui, então também não marca a cintura. Aqui a manguinha bem leve. Não, e é bom a gente salientar que tu trabalha também com plus. Sim. Porque a Antonieta veste desde a daminha até a bisavó da loiva. A bisavó da loiva, isso. Esse aqui é um 42, então que eu te falei. Aqui também a transparência, essa renda mais estilo guipir, né? Também está muito em alta, não tão mais tão bordado, aquelas rendas mais brilhosas, né? E a saia que é sempre ótima, combina com vários tipos de corpo. É, porque o modelo sereia também, mas não é para todos os corpos que servem. E o godê também não, aí o azia é um modelo que veste bem, né? Eu queria mostrar, Cani, um que eu vi aqui, a gente já andou mexendo. E esse aqui mesmo, porque eu acho que esse vestido é um escasão de mendo. Esse é um marsal bem escuro. Que traz esses straps aqui. Não, e as costas. Eu não tinha nem visto as costas. Bem aberto aqui. Maravilhoso. E esse vestido, ele tem bastante elastano, então é para aquelas que gostam dele bem coladinho. E assim, perfeito, porque não marca nada. Eu até quis mostrar esse, para mostrar um contraste entre um vestido e outro, entendeu? A gente tenta trabalhar com uma variedade grande de tecidos aqui também, porque cada um tem um gosto, né? Sem dúvida. E esse aqui, com certeza, é um vestido que veste perfeitamente. Ele marca bem o corpo, não marca o celulite, nada que ninguém gosta, né? Fica super bonito, bem modelo sereia. E daí tu pode abusar numa clutch, num sapato. Num acessório bem legal, um sapato do Pedro. É, de preferência. Aqui um modelo com mangas, olha. Tá, já todo bordado. Isso, com bordado. Esse é um vestido legal também para uma mãe de noiva, não é? E esse bordado em tons mais escuros, assim, tá também super em alta, né? O grafite, ele não briga tanto com a cor do vestido, né? Tem transparência nas costas. Vamos pegar alguma coisa em vermelho aqui? Vamos lá, escolhe. Porque eu não olhei os vermelhos. Ah, e esse aqui, vamos mostrar esse, Carmen. Que lindo. Que ele é o modelinho ombro a ombro. E esse aqui lembra o vestido da Julia Roberts, de uma linda mulher. Sim, lindo, né? Maravilhoso. E ele também é de um crepe com bastante elastano. Não, ele é bem encorpado esse crepe, não é? Tem uma fenda trava, ó. E ele nesse vestido. Também veste super bem. Vamos ver mais. Ah, e agora também vai bombar ainda, né? Já tava em alta os babados. Esse aqui é aquele longo que tem um fendão bem aberto, pra quem não gosta de tão longo, né? É, tu tá mostrando, mas a bacana tá de longo, né? Tá mostrando, tem bastante movimento, né? As pernas livres. E ao mesmo tempo é um longo, isso mesmo. Esse aqui também é uma cor que tá bem alta. Que é um rosê, não é? Mas é um rosa antigo esse aqui. É um rosa antigo, né? Ele é uma cor que, ó, tipo eu que sou bem branquinha, não é uma cor que apaga tanto quanto aquele outro rosa mais... Então, uma morena pode usar. E ele é chique, não é? Chique. E com certeza, assim, ó, quanto mais minimalista é o que mais vai se ver nas festas, né? Não, e isso aqui, ó, gente, combinado a uma bela esmeralda. Fica lindo o sapato. Ou então pérolas, não é? Tem duas fendas no vestido. Então, aqui os acessórios é que vão levantar, né? O look. Deixa eu pegar essa aqui também. Também. Porque o bordado vai gritando e chamando a gente. Olha que lindo. É, esse aqui é um vestido muito bonito. Também é um tamanho maior, esse aqui é um 46. Tá lindo. Né? E assim, ele é bem transparente, mas ele tem bastante bordado. Então, aqui, por exemplo, ele tava o gordinho ali, né? Que ninguém gosta de mostrar. Sempre tem os truques, né? Sempre. E esse bordado caindo aqui sobre a saia, ele é ótimo, né, Carmen? Claro. Porque ele alonga, né? Não corta no meio. E é isso que me encanta na tua loja, Carmen. Vou mostrar esse aqui também. Sim, esse é bem minimalista também, hein? O que me encanta na loja da Cami é isso. É que a Cami atende e entende as mulheres, não é? Isso que é legal. Sim, isso é importante, né? Porque a gente tem que valorizar o corpo e não detonar, né? Dentro de um vestido. Então, o modelo ideal é importante. Sim, mano. É maravilhoso com esse tecote bem quadrado atrás. Também. Um modelo clássico, assim, que não sai de moda, né? Não tem tudo. Vamos pegar uma estampa aqui. As estampas continuam. Continuam. Eu acho que é em função desses casamentos durante o dia, não é, Cami? Isso, campo também. E não tem mais isso, né? Carmen de, ai, é inverno, não combina estampa, não. Ainda mais a estampa floral, né? É, ela combina super bem. Dá pra jogar uma estolinha nude, né? No próprio tom, mas fica super elegante. Pois é, essa sugestão isso mesmo dá, não é, Cami? É, não. A gente tem aqui também clutchs, estolas, vários acessórios pra contor. Não, esse aqui, olha que lindo esse vestido. Tule bordado também, super em alta, né? Que daí são mais espaçadas, não é aquela renda fechada. Não, ele tá incrível. É. E as madrinhas, né? Esse é o pêssego, né? Os tons de salmão, pêssego também, tão bem em alta ainda. E daí agora a gente vai pra um mais clarinho. Com fenda. É um lindo panto, né? É um modelo que vai vir pra madrinha, pra mãe de noiva. A gente coloca manguinha quando a pessoa quer com manguinha. A gente consegue fazer várias transformações. E essa é a grande vantagem de comprar aqui na Antonieta, porque como eles têm ateliê próprio também, então tem como modificar o vestido. Tem como, se tu gostou de algum modelo, reproduzir esse modelo em outra cor, no tamanho, não é? É, escolhe o reino, escolhe o jornado, dá pra inventar. É isso aí, as festas agora vão começar a bombar. Estamos em março, já vem muita coisa pela frente, já vai se programando, porque os vestidos são únicos, não é? Sim. E a Antonieta fica aqui na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Elar e Ribeiro, no Beco da Barão. Tem estacionamento, é bem tranquilo de chegar. Não é, Cami? Qual é o horário que tu trabalha aqui? A gente trabalha de segunda a sexta, das 10h às 19h, não precisa marcar o horário. Não precisa marcar o horário. Não, e nos sábados também não precisa, daí das 10h às 18h, não fecha o meio-dia. Só se for num horário diferente, não é? Isso, é, se quiser um horário alternativo, é só ligar e a gente marca, também posso ficar depois das 7h, mas tem que ser combinado antes, né? Não esqueça de nos assistir na quinta e no domingo, porque tem a Antonieta também. Mentre la notte riaccende, le tante domande che vivono in me, ritorno ai giorni passati e trai campi que ormai protegono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché... Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então, a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança, eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo o que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo o que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Março a gente pode dizer que está praticamente começando o ano e chegou a hora de começar a fazer aquela reeducação alimentar depois de tantas fugidas durante o verão. E eu estou aqui com a Janaína Kizarnovai, nutricionista que a gente estava morrendo de saudade. E daí, Jana? Tudo bem? Tudo bem? Em março a gente promete que vai começar, né? A gente inicia, não tem mais desculpa agora. Pois é, e a gente chamou a Jana porque a gente não quer nada drástico. Aos poucos. Pois é, como é que a gente pode começar essa reeducação aos poucos, Jana? Bom, Carmen, até antes a gente estava mais ou menos conversando. A gente lançou um desafio agora na página do consultório, que é um desafio de 21 dias. A ideia desse desafio é lançar pequenas dicas que as pessoas vão se reeducando, vão iniciando uma reeducação alimentar. Então, já foram lançados, começou dia 5, agora de março, para iniciar, 100%. E já foram lançados três dicas. Então, a pessoa que quer começar agora, ela já pode ir fazendo uma dica de cada vez? Olha, Carmen, já pode tentar. Como já começou, essa pessoa já pode tentar mantendo essas três dicas que já foram dadas. E a partir de em diante, já continuar fazendo as outras. Qual é a ideia? Que a pessoa faça a dica e que faça uma postagem marcando o consultório para mostrar que está botando a dica em prática. Tem que ter um compromisso. Para ter aquele compromisso. Então, as primeiras dicas dadas foram introduzir dois litros de água no dia a dia. A água, além de contribuir para essa questão de energia, faz transporte de minerais, de vitaminas. Então, é algo fundamental para realmente se iniciar uma reeducação alimentar. Então, aí a gente teve vários postos do pessoal com a garrafinha de água, com o copo, mostrando que realmente estava seguindo o desafio. O suco tem a mesma função da água? Tem que ser água a água? Água ou água aromatizada. Que pode ser com uma rodelinha de limão, ou uma folhinha de hortelã, ou gengibre, para aromatizar. Toda vez que tu tem nutrientes, como num suco, num chá, num chimarrão, por exemplo, tu já perde a questão de hidratação. Então, no desafio está valendo água ou água aromatizada. Tá bom. Daí esses dois litros. A segunda dica foi retirar o açúcar e o adoçante do cafezinho, dos chás e dos sucos. Que aí já teve uma... Os dois. O adoçante e o açúcar. O adoçante e o açúcar. Por que o adoçante também? Tem alguns adoçantes, não todos, né? Que são... Que tem a base de sódio, né? E que não são tão interessantes para serem consumidos, né? Porque no fim, daí tu tem zero calorias, mas tu tem daqui a pouco uma quantidade alta de sódio, o que não é benéfico para a saúde também. Sem contar que o adoçante, tu pode perceber que ele é muito mais adocicado que um açúcar, muitas vezes. Claro. E isso tu vai adaptando as tuas papilas gustativas com aquele sabor muito, muito doce. Então, a tendência para quem consome muito adoçante é que realmente tenha o paladar mais adocicado. Então, vai ter aquela tendência maior a consumir chocolate, doces em geral. Então, tu bota o adoçante achando... Que tu vai resolver as questões. E tu fica com muito mais vontade de comer coisas doces. Porque tu vai adaptando as tuas papilas qualquer... É que nem a gente diz assim, quando tu vai na casa de um parente e que daqui a pouco tu não gostou tanto da comida. Mas lá pelo terceiro, quarto dia, tu já está tolerando aquele alimento. Às vezes isso acontece. Porque tu vai te adaptando aqueles sabores. E aí, tu já começa a não achar tão estranho. A mesma coisa acontece quando a gente usa alimentos que são muito açucarados ou muito salgados. Tanto que quem... Eu digo, quem para de usar o adoçante ou o açúcar no cafezinho, não consegue reintroduzir. Porque é algo assim que fica quase como se fosse um xarope de açúcar. Claro. É algo que realmente tu te readapta a fazer diferente. Já agora teve o terceiro desafio, né? Na verdade, hoje a gente está... Cada desafio é 21 dias? Não. O desafio total é em 21 dias. Ah, tá. Toda semana a gente lança três. Tá. Segunda, quarta e sexta. E o total, então, que é 21 dias. Que são 21 dias. Por que esses 21 dias? Tem algumas pesquisas que demonstram que a gente precisa de 21 dias para aderir a novos hábitos. Para introduzir coisas diferentes na nossa rotina. Inicialmente, a gente... Quando a gente quer fazer uma coisa nova, geralmente a gente fica... Ai, meu Deus, não vai dar certo. Parece que o cérebro da gente dá um nó. É verdade. E aí, a ideia é que a gente repita todos os dias, repita, até que aquilo entre numa normalidade, como escovar os dentes. Claro. Como tomar banho todos os dias. Então, é isso que esses 21 dias de compromisso com o desafio tenha a intenção de gerar, né? E tu acaba mudando a tua vida depois desses 21 dias, porque são pequenas atitudes. Que tu já vai ter um resultado bacana. Que daqui a pouco fica muito mais fácil para ti, de repente, começar... Sim, incorporar isso no teu dia a dia, né? Uma reeducação alimentar mesmo, seguindo quantidades, de acordo com... Tu acha que fazendo esse desafio, depois desses 21 dias, a gente já está pronta para começar... Com certeza. A mudar... Com certeza. E daqui a pouco, assim, para aquelas pessoas que, enfim, não estão buscando emagrecimento, nem ganham de moça magra, enfim, só querem realmente buscar mais saúde. Sim, saúde, bem-estar. Acaba sendo muito legal. Até, de repente, para fazer entre as amigas, os amigos, né? A gente gosta do desafio. Sim, é uma forma divertida, não é? De estimular. Para tu seguir um caminho novo, não é? É muito mais saudável. É verdade. E fica mais fácil, assim, não é? É como tu falou, fica mais divertido, não fica aquela questão, assim, então... E pequenas ações, não é? Não é nada drástico. Exatamente. Porque as pessoas sempre têm aquele receio de começar a fazer e achar que elas vão se privar de tudo. Sim, que é bem. Vão passar o resto da vida sem ter o prazer de... De consumir certos alimentos, de... E não é bem isso, não é? Não é isso, eu acho que a grande questão é o equilíbrio. Claro. É que, realmente, tu... Enfim, se todos os dias tu forem comer hambúrguer, batata frita, enfim... O teu corpo, em algum momento, ele vai mandar a conta. Claro. E nem sempre é positivo. Então, mas eu acho que esse desafio... Mas a gente não precisa abrir mão de tudo, não é, Janelle? Exatamente, exatamente. Ah, tive um exagero bom, vou compensar... Porque a gente percebe, até nessa questão das redes sociais, que tem pessoas que levam muito ao pé da letra, não é? E acabam exagerando na dose. É, às vezes eu acho, assim, que a gente tem que também fazer o que deixa feliz. Claro. Eu tenho alguns pacientes que têm essa linha, assim, de serem mais regrados, enfim... E isso é algo bom, é natural, né? Mas eu mesma gosto de ir em um bom restaurante. Claro. Gosto de sair com as minhas amigas. É, e às vezes a gente até é julgado, nutro, tu vai consumir isso? Nutro também come. Nutro também come, é, então... Mas daí faz a lei da compensação, não é? Exatamente, bom, será que para as próximas refeições eu posso dar uma segurada, dar uma caprichada no exercício, né? Então a gente sempre vai fazendo esse equilíbrio para as coisas ficarem na direita. Por isso que a gente ama a Janaína, porque a Janaína libera as pessoas para algumas coisas. A gente se sente livre para fazer algo, para dar umas escapadinhas, mas sempre buscando a saúde, não é, Jana? Em primeiro lugar. Ai, Jana, adorei te ter aqui. Também. Ela sabe que a gente ama ela de paixão, além de ser uma profissional, assim, de primeiríssima linha. E se você quiser o contato da Janaína, ele está aqui no nosso GC, o telefone, os contatos, siga a Jana no Instagram, faça o desafio, não é? Verdade. E vamos para um caminho de uma vida mais, muito mais saudável. Jana, super obrigada. E semana que vem tem mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hora de Eudora aqui no programa Eudora aqui toda semana nos traz maravilhas E eu e a Ana ganhamos uma bancadinha Eu adorei, adorei Fica mais fácil Tá muito bom pra mostrar os produtos da Ana Olha, tá ótimo, ótimo, ótimo E quem ainda não ligou pra Ana, ó Tem que ligar porque a Ana tem produtos maravilhosos da Eudora Eu tô fã da Eudora A gente até combinou que eu vou montar Um kitzinho dos produtos Eudora que eu uso Pra mostrar pra vocês Porque realmente assim, ó Eu tô usando a Eudora Eu tô adorando a Eudora A base é maravilhosa O primer de olhos, gente Vocês não tem noção Ele faz verdadeiros milagres Antes da maquiagem, não é? Esse aqui Nude Camarim É o lápis de boca que eu uso Porque eu não sou muito do batom colorido E eu tô perdidamente apaixonada por ele Este batom aqui é o meu Que eu amo de paixão É o nude caramelo Que é o nude caramelo Então, ó A Ana já sabe todos os meus gostos E eu vou fazer essa necessidade pra eles O que que tá achando? Acho que é ótimo E a gente traz e quem sabe a gente faz uma promoção As pessoas inspiram, né? Ah, vamos fazer uma promoção do teu kit? Eu faço Show Então, ó Ela prometeu, hein? Vamos mostrar o que que veio hoje? Tô vendo muitos nudes É A minha ideia é hoje Eu trouxe aqui toda a linha de batons nudes da Eudora Todos os tons Em quatro linhas São 19 tons de nude E primeiro eu queria falar algumas coisas sobre o batom nude Caiu muito por terra aquela ideia de quem pode usar nude Só pessoas de pele clara, intermediária, pessoas negras não podem Não Todo mundo pode usar batom nude O que que é importante definir? A tonalidade do nude De acordo com a sua pele Pois é Isso é uma coisa importante da gente falar Porque a gente costuma falar também muito na moda Porque o sapato nude é o verão e o verão coringa A roupa nude também, ela está em alta Só que o nude, ele depende da cor de pele de cada um Então o meu nude é diferente do nude da Ana Que é diferente daquela pessoa mais branquinha Que é diferente daquela pele negra Cada pele tem o seu nude Exatamente Porque o nude é pra dar aquela ideia assim ó De uniformidade Então existe um nude pra cada um Exatamente E uma coisa importante também Que o nude ele pode ser o que a gente chama tudo ou nada Por que que eu falo tudo ou nada? Na minha concepção pelo menos Por exemplo, pra noite Uma festa elegante E que tu faz uma maquiagem nos olhos mais pesada Obviamente e tal, realça mais o contorno da face Ilumina, enfim Enfim, sombra Tu pode escolher um nude e vai ficar chique, elegante Né? Então eu tudo que eu chamo O nada Às vezes é um make básico mesmo Claro Pro dia a dia o nada Que eu vou pegar Um rosado nude Dependendo do tom de pele Vou pegar um top coat Que é esse brilhozinho aqui ó Que é maravilhoso Vou passar por cima Ele é transparente Ele é só gente O importante é compreender O top coat é só pra dar um brilho no seu batom nude Sim, esse aí eu não experimentei, Ana É, mas ele é show Ó, mais um pra me necessaire Só pra dar um brilhozinho Mais um pra me necessaire Esse aqui eu vou querer, Ana Tá Ó, vamos deixar ele aqui Top coat Ele é transparente Só faz isso Gente, ele suja um pouquinho o pincel Não tem problema Pode continuar Ele vai continuar Em outras cores Ele vai continuar E não vai transferir Não, e o nude é bacana também Pra aquelas pessoas que não gostam de andar assim Muito maquiadas Com aquele batom marcando Eu sou uma que não usa batom Entendeu? Agora eu uso Agora eu uso Porque eu uso o nude Nude camarim Foi o único nude perfeito Que eu achei Exatamente Então quer ver uma coisa? Vamos pegar um exemplo Uma pessoa com a pele bem clarinha, né? O nude divino, por exemplo Pode ficar maravilhoso Melhor lugar para experimentar batom Gente, pra ter certeza do tom da tua pele Vai aqui, ó Não vai aqui Não vai aqui, ó É, normalmente a gente vai aqui Aqui, ó Aqui tu tem a noção exata De como é que o batom vai ficar Esse eu não adivino Em peles claras ele costuma ficar muito bem Não quer dizer que todo mundo que tem a pele bem clarinha Vai ficar bem com esse Depende da aplicada Isso é bem individual Um batom que eu acho muito legal Dessa linha A gente tem a Lip Deluxe Bate fixe, sol, líquido, né? E embala Qual é a diferença desse pra esse? Bom, a diferença é só a matéria-prima e a linha Por exemplo, Lip Deluxe é uma linha mais cara Tá, gente? Esse aqui tem um nude exuberante É um batom semi-hidratante, soft matte Mas assim, ó Vamos abrir só um parênteses Essa linha mais cara Não quer dizer É muito, muito, muito menos do que uma linha... Ah, muito menos do que um batom da Mundo Tem qualquer outra marca, né? Cortada, né? Fica em torno de 39, 40 reais Isso é o mais caro? Esse é o mais caro Essa linha, mate fixe, é uma linha só líquida e batons mate 36 A linha Soul embala 20 reais E a Soul líquido, metalizado, nude moderno Esse eu tenho também, eu gosto muito 28 reais Lápis batom Olha, ele é pequeno, é bom Esse lápis é incrível É um valor fantástico Mas é impressionante assim, ó O quanto ele dura A durabilidade dos batons Por isso que eu digo essa diferença Ele tem uma fixação muito boa, né? Tem, são mates Tem uma ótima fixação E assim, a diferença É só a questão, vamos dizer assim De matéria-prima um pouco mais elaborada Claro Nem eu falei, eu tô donado A gente precisa dar um up A linha mais cara É que nem uma receita de boa, né? Sim Farinha que tu faz usar Não quer dizer que essa linha não tenha qualidade Tem muita qualidade Tem uma ótima fixação Tem porque eu vou dizer pra vocês Eu nem sabia e eu uso direto É E é uma linha de... Olha, que não deixa a desejar Uma cliente me disse Olha aqui, ó Eu tenho um batom Numa linha que eu não vou dizer o nome, tá? Importada Com a cor parecida E eu amei Esse aqui eu tô pegando no de caramelo na mão Casualmente o que a Carmen gosta O que eu tô hoje Tá? E ela se apaixonou e disse Bom, não vou gastar mais cento Algumas tantas Vou gastar vinte Porque não deixou nada Lembrando assim, ó Que a Eudora é do grupo Boticário Então não precisa dizer mais nada Não E ainda lembrando Que a Eudora acabou de fazer uma aquisição da Vult A gente comprou ali de Cosmetics Vult também Então o grupo ficou maior Eu adoro o Vult Além do Boticário Além de Eudora De quem disse Berenice De Beauty in Box Agora tem a Vult Cosmetics também O de cara rasa E aqui é pra gente terminar Eu sempre ponho Quem me acompanha no Instagram vê Sempre tem um batom Tem um perfume Tem um hidratante Eu trouxe a linha Velvet Cristal Semana passada Foi sedíssima Esse é o hidratante Esse é o perfume Gente, pode Caminho olfativo Deixa eu me lembrar De um perfume Pra vocês terem uma ideia Sabe o Carolina Herrera 212? Sim O caminho Não é que seja parecido Eu não gosto de comparação Mas caminho olfativo Só pra esclarecer Caminho olfativo Ah, mas que delícia isso aqui, Ana Isso aqui é lançamento Esse creme de mãos Com pantenol e vitamina E Olha aqui, gente A textura desse creme Ele é rico em pantenol Ai, eu botei demais, tá? Então a gente divide Eu e a Carmen vamos dividir Vai sobrar Eu peguei um monte Porque eu acho que tem esse cheirinho Porque esse aí eu já tô levando Que coisa boa, Ana Então assim E é bem suave, né? Ele é suave Ó, vamos separar aqui, ó A gente vai separando Vamos separar o kit da casa Isso aqui é meu, ó Tá Já Já E esse eu amei também É, o hidratante E aí vem o perfume Ele tem um esfoliante também De pele que eu não trouxe Ah, tu não trouxe? O esfoliante não Vamos ver o cheiro do perfume Onde que está o buraquinho aqui, né? O caminho olfativo é nessa linha Ele não é doce Muito bom, tá? Maravilhoso E é uma linha também dos tecidos Eu vou apresentando aos poucos E pra gente encerrar, dizer o seguinte Olha aqui, ó Gente, independente da cor da pele Qualquer pessoa pode usar nude E nude hoje é tendência É tendência Só lembrando que Vocês lembram quando eu falei da base? Fundo de pele rosada E fundo de pele amarela A mesma coisa vale pro batom nude Quem tem o fundo da pele mais rosado O ideal é o nude mais clarinho Como, por exemplo, o nude divino Quem tem o tom de pele com fundo amarelo Isso vale pros lábios Tu pode ir pra um nude mais escuro, né? E pele negra, gente Pode abusar do nude Dependendo, assim Pode até usar o nude divino, claro Isso pode Depende da pessoa Depende da maquiagem Não dá também pra fechar Se não existe correto É, não existe Na verdade O que existe São o estilo de canal Mas é importante a gente trazer Porque nude é um batom Que entrou em vogue E não vai sair tão cedo Né? Também, tudo isso Eu adoro São 19 tons É só escolher Gente A nossa consultora de beleza Disse que o nude está super em alta Ela está aqui conosco Mas pode estar na sua casa com você E dando todas as orientações O que é tendência O que está se usando O que é Qual é o investimento melhor, não é, Ana? Exatamente De repente a pessoa até chega e diz pra ela Olha, Ana, eu quero fazer tanto Eu quero comprar Preciso de várias coisas Mas eu tenho que gastar até tanto E ela vai procurar Qual é a linha melhor Exatamente Não é? Faz um orçamento Dentro do que a pessoa É possível a pessoa Gastar naquele momento Semana que vem Quero mais eu baro aqui Vai ter Semana que vem Mais eu baro pra vocês Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto